Fala galera, aqui quem fala o Peck, começando aqui o décimo segundo episódio do Minecraft Guerra, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike Moço, hoje eu tô doido, vou até pular essa casa Eu sou doido também, nós tá doido hein moço, olha só que trem bonito Nossa, onde que eu tô? Tô em Narnia, cadê aquele leão? Como é que eu não é aquele leão moço? É, Adamastor, cadê o Adamastor? Cadê o Adamastor? Cadê o, não sei quem é o nome do povo lá, o rei leão, é o rei leão o nome dos caras E, bom pessoal, muita gente ficou falando, moço, que a gente, tipo, nos 12 episódios, nos 11 né, mais ou menos, de episódios de Minecraft Guerra Não teve nem uma construção de máquina assim que a gente fez relacionado ao mod, a gente ficou fazendo, é, porque nós não fez nada porque nós é doido Quem é doido não faz nada, quem é doido não faz nada E a gente fez muita coisa, a gente fez esse paredão de muro aqui A gente fez essa torre aqui ó, muito épica, a gente tem que fazer a escadarina pra cima lá, que a gente não fez Que tá muito da hora E, moço, vamo lá pra fora, pra gente mostrar pro pessoal Só pra ele sentir, pra ver o que o inimigo vai olhar quando ele meteu o olho assim, pá, que que é isso aqui, ele já vai esturrar Cadê o Adamastor? Quer ver? Aqui nessa barreira, olhando aqui pra cá, a gente, olha perto F5 pra você ver a visão que a gente tem, a gente tem uma visão pequena, entendeu? Tipo, só mostra nossa cabecinha E, no caso, pro inimigo vir aqui, a gente vai ter uma boa visão pra matar ele, o inimigo vai ter uma péssima visão E, no caso, pra ele proteger nessa barricada, ele vai ter que subir nesse andar E nesse andar, quando ele subir, ele vai ficar mais visível, entendeu? Então ele não pode proteger Cê é Sinti? Crédito, moço Cê é louco Sou louco mesmo E, moço, olha que bonito Essa é a base dos elfos Tá ficando legal, né? A gente fez de madeira, falaram pra gente fazer de pedra Porque senão o pessoal ia explodir tudo, ia atacar fogo e tudo mais Mas, moço, eu tenho certeza que a natureza, essa árvore aqui, essa torre ali que a gente fez de rádio Vai salvar nós dois Vai nos proteger Moço, é verdade, moço E a força da natureza vai proteger a chume, viu? Bati até na mesa Só pra Sinti Moço, posso bater na minha mesa, mas não Senão eu quebre a estrela aqui na porrada Creme Tomei igrecia Hoje eu tô louco Hoje eu tô doido Eu acordei de manhã hoje, dei um tapa na minha cara Falei assim, Mike, se embora pra vida Mas vamos lá, a gente tem um monte de coisa pra mostrar Moço, a gente tem outra coisa bonita pra mostrar E primeiro, com o título vocês devem saber o que a gente vai fazer, moço Adivinha quem vai retornar Adivinha quem vai retornar A minha amada cara Meu amor, quando eu te vi Toda vez que meu coração Ele bate por ti Carla, Carla A gente vai fazer a Carla Esse é louco Mas tem um pouco Tô fazendo esse cara pra colocar na torrona bonita Tá, moço, a gente tem uns A gente tem 10 diamantes aqui que é necessário O ouro A gente tem tudo A gente fez A maior caverna do mundo Moço, essa caverna, eu juro pra você Moço, você quer ver o negócio? Vai longe de mim Vai longe de mim Vamos O Mike agora não tá me ouvindo, pessoal Porque eu tô muito longe E eu tô muito baixo da caverna Porque tá bem longe Mas essa caverna, a gente montou um sistema que dá eco Então se eu gritar lá de cima Ele não vai me ouvir Se eu falar baixo Ele não ouve Mike Mike Ele não ouve, viu Agora se eu gritar com força pra dar eco Ele vai me ouvir Quer ver? Aqui é um bem tunho Mike 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 Oi moço Oi moço Oi moço Oi moço Oi moço Vamos 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 Toinedaí moço Toinedaí moço Toinedaí moço Você viu Ele tá fostando É quem Esse estado é louco Toda me doido Query com o telefone Só que o telefone É que é meio ruim Que tem que gritar Pro povo E a gente pegou Muito diamante Muito tem aqui, a gente não achou nem uma caverna, a gente só foi cavando mesmo pro lado. E a gente deu sorte, tem uns itens aí meio doidos que a gente nem pegou, por causa que esses itens não vai nada, você apatite, você realmente pega, você não pega a doença. Você tá pegando mesmo, você é doido? Tô louco. Tô louco. Peguei esse cobre, né, fazer armador de cobre, fica bonito. Ah, como é que a gente vai subir aqui? Eu não tenho, é mesmo que ele não tá aqui com a minha mão. Ó, sente, ó. Credo, você é um cara muito funcional, obrigado, moço. Obrigado. E, moço, ah, eu vou morrer de fome, merder, ai, merder, você não tem comida. O que vem, cara, é que eu sou um da comida. Ah, mano, eu esqueci de fazer a plantação. Ah, é verdade. Eu roubei a plantação dos humanos, que eu tenho pão pra 70 anos. Eu vou ter que oferecer pão pra África, que dá, ixi, Maria. Vem pra cá. Credo, o barulho foi esse. Mas volta pra cá, Mike. Antes de a gente fazer a Carla, vamos inaugurar um lugar de saudação a uma pessoa muito importante no Minecraft Guerra. Foi a revelação dessa série, com uma pessoa que por muitos chamam de Rodolfo, mas o nome verdadeiro dele é Agostinho. Agostinho, eu peguei. Bom, moço, você já pegou Agostinho? Peguei Agostinho. E, moço, a gente... Bota ele, bota ele só pra eu sentir. Bota ele pra eu sentir. Moço, vou colocar ele. Eu juro pra você, Agostinho é tão especial, galera, que, tipo, um dia eu tava comendo uma coxinha com a manéz. Eu ia assim pra mim, aí, Mike, dá um pedacinho. Eu cheguei a não dar um pedacinho da minha coxinha com a manéz pra ele, moço. Realmente, o elemento importante pra você, moço. Isso aí prova muito. E esse aqui é o tempo que a gente fez pro Agostinho. No momento é uma coisa bem simples, a gente vai melhorar com o tempo, a gente só colocou umas coisas assim e tudo mais, bem simétrico. Agostinho. Esse aqui é o Agostinho. Peraí, eu vou botar as árvores lá, porque ele gosta dessas árvores. Ele gosta, você falou, você conversou com ele. Conversei. Eu tava no meu bolso, você tava falando com ele, Agostinho. Bão? Bão, Mike. O que você tá fazendo aí? Tô aqui jogando um Crises. Tão de boa. Se o Agostinho é louco da cabeça. Se o Agostinho é louco. E, Mike, bora fazer a Carla, então. A gente tem que ainda montar um tempo pra Carla. Então, a gente não vai fazer nesse episódio o tempo que tá pra Carla. Talvez. Então, dê umas sugestões de como que a gente pode fazer o tempo pra Carla. Tipo, se a gente faz em algum lugar específico. Não vai fazer negócio, tipo, muito difícil, sabe? Que não dá, entendeu? Então, não faz algo muito difícil, porque daí a gente não... Quer, você tem quantas escadas? Tem 23, 21, 22, 20, 19, 20, 17. Pronto. Quer, você não tem que fazer esse trem, não? Não, ainda não. Tô fazendo ainda. Mas a gente tem todo um sistema de proteção muito bem feito, sabe, moço? Que a gente vai poder fazer várias coisas agora. Vou ter mais de fazer esse trem. Enquanto isso, não. Vamos fazer a Carla primeiro. Vamos lá construir a Carla. Então, vamos. Eu acho que a nossa base tá bem bonita. Tá bem gemi. Vamos lá. Também gemi, moço. Seria gemi. Ah, não sei. Mas olha que a Carla... Podia ter uma agona aqui pra pular em cima dessa aga. Verdade. Ó, a gente tem que fazer... Ixi, a gente tem que pegar bastante madeira. Só acho que madeira nós tem. Sabe qual que é o meu nome? Madeira. É, como você sabe mesmo. Se eu pegue madeira? As coisas mais... Pera que tem, tipo... Não sei se a cidade tem, tipo... Madeireiras Nogueira. Minha cidade tem, perdoa. Nogueira. Por que você assemelha Nogueira com Madeira? Você pode ver a louca de cabeça. Mesma coisa se você falar assim, é... Acessórios pra maquiagem. Lá par. Lá par. É um bom acessório pra maquiagem. Te dá algum. Ai, moço, gente, tem Cobolstone. Cadê Cobolstone? Cadê as Cobolstone? Tá no C? Tá com C, eu tenho certeza. Tá comigo. Tá com C, sabia. Sabia que você tinha o poder dela. Cobolstone ou o treino mais... Quantos aqui é, moço? Tem três packs aqui. Três vocês. Três eu? Obrigado, moço. A gente tem que fazer agora o seguinte. A gente tem que fazer várias válvulas pra gente poder fazer a Carla. Todo mundo sabe como que faz a Carla. Eu sei. Sei de cor. De cor salteado. Então a gente vai precisar fazer várias válvulas. Porque cada válvula que a gente vai ter que fazer, tipo, pra chegar no diamante, não é só fazer uma válvula de diamante. A gente vai ter que fazer vários upgrades até chegar na válvula de diamante. Válvula parece coisa de torneira, né? Mas não é, não. Perdoa, torneira. Moço Lapaar, sabe o que eles ensinam na minha escola? Como criar a Carla. Sério, eles ensinam? Sério. Esse povo é muito importante. Professor de física, de química, de biologia, tudo ensina a criar a Carla. Primeira coisa, não tô nem falando. Bom dia, eu vou ensinar vocês como criar a Carla. Que é, esse povo é meio doido. Ó, a gente já fez quatro Iron Gear. A gente precisa de quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Precisa de sete. Quatro, cinco, seis, sete. Tem que fazer cinco, seis, sete. Tá, isso aqui já vai pegar. Tem que pegar isso aqui. Cadê o... Beleza. Nossa, eu tô fazendo um negócio que ninguém tá entendendo. É, mas a gente tem que fazer as válvulas. Não é válvula. Como que chama essa roda? Nem eu tô entendendo. Essa roda é... Gear. Não sei o que. Gear, é. Ah, eu sei o que que é. Como que é? Pera aí. Beleza, amor. Já fiz, ó. Já fiz as sete que a gente precisa. Beleza. Dessas sete, três... É que eu não sei o que é? Gear, é. Nessas sete, três vão ser de Iron por padrão. Engrenagem. É verdade, engrenagem. Uma vai ser de ouro. Oito ouros. Nós temos oito ouros. Hum, nós temos maior que a vida. Sabe qual... Hum... Daniel. Posso, viu, você... Quando eu nasci, eu ganho o colar de ouro. Sério, moço? Não perdoa, não sabia disso. Só nunca me falou, não prender. Posso, queria ser meio rico da gente. Se despojo, chega assim. Você viu aquele seriado, não sei se eu te falei. É tipo, das meninas ricas. Não. Daí, quando é fé. É tipo, seriado das menininhas ricas lá, a Patricinha. Onde eu peguei pra ver estranho, moço, um dia meditar, tá sem nada pra fazer. Coçando a bunda. Daí, quando eu fui ver um... Bom, eu juro que você, moço. Tô vontade de enfiar uma faca no meu pescoço. Sabe o que eu fiz? Então, fala de verdade o que você fez. Ai, Mike, vai faltar um diamante. Ah, não, a gente tem diamante, uia. Ai, merda, vai faltar um diamante. Sabe o que nós tem? Ah, mas tem um baú, não? Nossa, a gente vai ter diamante certinho, Mike. Caramba. Que réus, você é seu mestre, viu? Nossa, meu coração chegou a balar. Ai, Mike, é agora. É agora que eu quero afitar a Carla. Deixa eu continuar, pera aí. É esse depois que eu quero ficar aflito. Ué. Daí, quando é fé, tava vindo lá. É tipo, o aniversário da menina, da Patricinha. Vou até conversar aqui, que se eu tirar a picareta na mão. É aniversário da Patricinha. Tem que ser educado. Daí, quando é fé, tipo, os pais dela querem dar um presente bom pra ela. Quando é fé, ela sai assim, um Ford Mustang GT modelo 2016, assim, na porta. Quando é fé, a menina pega e fala assim. É, vocês são os piores pais do mundo. Não era isso que eu queria. Eu queria não ser aquela rosa. Moço, juro pra você, moço. Eu peguei, eu dei um soco na minha cara. Falei, nossa. Esse povo é louco de cabeça. Então, esse foi mais uma série, Mike, compartilhando suas ideias, seus momentos, suas emoções. Sobre as séries. Sobre as séries que ele dei. Seu nome desse, não. É... Não sei também, não, moço. Me perdoa. Você já viu o Fala, né? Isso aí, moço. Já, já. Agora eu vou craftar a Carla. Moço, eu quero que você bata a Palma continuamente pra eu craftar a Carla. Não pare de bater Palma. Eu fiz, eu fiz, moço, eu fiz. Olha a minha mão. Olha a minha mão, olha a minha mão, olha a minha mão. Eu fiz a cara, eu fiz. Eu vou mostrar pra Agostinho. Você vai mostrar pra Agostinho. Vou mostrar pra Agostinho. Eu vou mostrar pra Agostinho. Esse cabelo do seu atrás é muito bom. Agostinho. Agostinho. Tá vendo, Agostinho? Tira a cara. Com essa cara, Agostinho. E, moço, tira o Agostinho pra ela da cara. Agostinho, segura a cara. Taquei, taquei. Pega ela, moço. Tá frio, tá frio. Não deixa ela tomar frio. Ai, beleza. Tá na minha mão, cuidado. Cuidado, Agostinho. Cadê ela? Agostinho, segura ela, Agostinho. Deixa eu ver se pegar a cara. Agostinho, segura a cara um pouquinho. Não, Agostinho, tá beijando a cara. Sai fora, Agostinho. Meu Deus! Agostinho coloca. Agostinho. Agostinho, segura a cara. A cara tá montando o Agostinho. Moço, quebra, você tem com a picareta, moço, a gente tem tempo. Deixa eu quebrar, mano. Agostinho, você tá fazendo com a cara? Me estranho que ela tá na minha mão ainda. Não sei o que aconteceu. Ai. Ai, meu Deus. O gol, que é estranho. Ai, eu gostei. Tem que dar um soco nisso. Dá uma achadada nisso. Vamos lá, então. Seguinte, moço. A gente já fez a Carla. Agora, a gente tem que... Será que tem o Pedro? Dá pra fazer o Pedro? Como é o nome do Pedro mesmo? Esqueci. Você não gosta do Pedro? Por isso, você não sabe o nome dele. Gosto não, ele não gosta dele mesmo. Tem o Pedro. Tem dois pumps. Tem o pump e tem o pump. Qual que é o Pedro? Um é o Pedro, o outro é o podro. Ó, o mais fácil de fazer esse pump é esse aqui, ó. Ah, vamos fazer esse aqui. Vai saber o que que é. Mas vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer o Pedro também. Tem que fazer o casar. E vocês já tem que dar sugestão? Não, não, não. Até que é fácil. Ou eu, sei lá, tô vendo errado. Não sei. Tem dois pumps. Eu vou fazer o mais fácil, moço. Certeza que se mais fácil é o errado, mas perdoa. Eu vou fazer o mais fácil. Tem que colocar um tanque. Eu faço galão. Eu faço aquele galão, que eu tenho vidro. Beleza, eu vou fazer a picareta aqui que tem que fazer. Aí, tem que precisar também. É preciso de... Ah, beleza, um Iron Gear. Ai, merda, esse negócio de Gear é muito chato, porque é sistema de level. Sei lá, não sei explicar. Tem que ficar fazendo um, daí você faz upgrade pro outro. E as espadas são? Quê? As espadas são diferentes. Ah, essa aí é o que eu roubei da base dos caras lá. Ah, tá, isso aí é bonito. Moço, sabe qual a nossa espada? Qual? Emanuelle. Emanuelle, que era é? Não, bonito, mas espada, né? Eu sou a prima e chamo Emanuelle. Que era bonito. Que termo bonito. Ah, moço, tá com uma... Ah, não, vou ter que pegar. Ai, merda, ai, merda. Pegar uma redstone. Porque esse povo precisa de redstone, como se... Ah, perdoa. Como se a vida fosse errada a partir da redstone. É, como se a vida fosse movida pela energia. O povo acha que é o quê? Deixa eu ver. Caramba, eu sempre esqueço. Eu tenho problema. Eu sou burro. Eu não consigo decorar os itens. Tenho que ficar olhando 15 vezes seguidas. Você é meio louco? Eu sou meio doido. Não, não, moço, moço, cadê, cadê o galão, o tanque? Mão um tanque aí pra completar o tanque. Vou caçar, adê. Não, moço, vai, não, não caçar, não. Você não quer ver o Pedro nascer, tô sentindo. Eu quero, eu quero, mas eu não gosto do Pedro, não. Vou matar ele. Deixa eu perto de mim, não. Olha quem nasceu, olha quem nasceu. Cadê a Carla? O cara tá na sua mão? Olha, olha aqui. Pega, pega. Pega, piscar. Não, pega esse não. Sai de estreia pra mim, não. Sai de estreia pra mim, não. Não, moço, Pedro, tu não gosta do Pedro, não. Ai, tá acertando eu. Não, moço, vem ver o Pedro, moço, no pe... Não, moço, agora o Pedro, não, vem. Eu que roubou meu namorado. Faz perto de mim. Desculpa, desculpa, moço, tá, não vou, não vou, pronto. Faz perto de mim. Pronto, tem a Carla e o Pedro agora. E, pessoal, a gente vai ficar no episódio por aqui. Dêem sugestões de onde a gente pode fazer o moral pra Carla. Colocar a Carla. Tá Carla e o Pedro aqui, Carla e o Pedro. Oi? Você não quer colocar a Carla nesse episódio, não? Lapir. Onde a gente pode colocar um aqui, a gente não tem lugar. A gente tem que fazer um mural, tipo o do Agostinho. Não é mesmo, esqueci. Entendeu? O Agostinho, esse aqui é o Pedro. Pega o Pedro, Agostinho. O que é, moço? O Agostinho tá... Deixa... Deixa eu... Pera aí, deixa eu tacar a Carla aí. Ah, hum... Pega a Carla aí, Agostinho. Aí, ó, ele tá pegando os dois, moço. Você pegou o Pedro. Pega o Pedro, pega os três, moço. Tá dando pra um tudo. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deem sugestões aonde a gente pode fazer o mural pra Carla e pro Pedro, que eles são um casal. É, a gente pode fazer desse lado aqui, ó. É, nesse lugar aqui. Ou por aqui. E lembra de não fazer um negócio muito complexo. A gente não tem tempo pra fazer algo muito da hora, muito fera. É, e... Bom, eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, dêem joinha. Se gostaram bastante, favoritem o vídeo. E até o próximo episódio do Minecraft Guerra, moço. Falou! Falou, moço! Uou! 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 Falou, galera. Falou. Uou! 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 Legenda por Sônia Ruberti